o canal de game fx começamos um jogo de free fire novamente depois de todo o tempo eu tava gravando um vídeo para minha namorada mas jogando free fire mas aí deu ruim então estou jogando no free fire e decidi gravar para vocês quantos apontos que tem gente lá no drop e eu não vou nem olhar ó ó tu indica caixa de la caixa de barbari negócio de moscana com certeza eu quando sou louco nem otário eu não vou falar eu com certeza vou falar sou palinho louco pode ser uma loucura que ninguém entende cala a boca puta eu juro que eu parecia que eu vi uma peça que é tá agora a namorada mandou o vídeo para mim tá pega mano pegaram ah mas eu vou caçar aquele drop lá tava aceso tá apagado mano o outro que tá aceso eu vi ó agora a minha namorada mandou um link para mim tiktok eu falei pra ela que eu tô jogando ah entendeu ó esse aqui ó já tava apagado eu confundi com aquele outro que tava na frente e apagado também fande tiktok rola eita é o que especial homo pô pô mas vou morrer sim Bota a cara Bota Bota a cara Ai api Bota a cara Por que ela está a vermelhora Bota a cara Nossa senhora Eu acho que essa aqui é nova Gosta senhora Eu vou gastar 4 kits Só nessa brincadeira de buscar a CBD Agora fodeu né mano Tô no meio da beta Se eu não quisesse pegar Eu quero pegar a CBD Com certeza vai ganhar Mas agora fodeu Fiquei na desvantagem aqui ó Agora eu peguei a CBD E tô no meio Da funk do aberto Eu posso tomar um famoso Mano eu sou o único Eu posso encontrar um cara na minha frente facinho Nas minhas costas Coisa e tal Na meu lado Uma caixa de surpresa Um lanchinho Um lanchinho da Target Tipo Eu tô com Colete nível Nível 4 E que eu pareço nível 2 Não Certinho né Tô certo Eu vou ser louco Eu vou subir na guarita Na guarita Ganhou Sem fodeu é nada Eu quero me ir pelo guado Não dá ari Hvala cara mano Greit bret Sem ser racista Brincadeira Não posso ser racista Não posso ser racista Eu não vou ser racista Eu vou gravar um com o squad e depois ver as coisas que a minha nova é na mão. Dois. Vai, só um com o squad rápido rápido. Ai, grade a duas. Tomara que eu já comece. Matar um frio aqui na cidade. Matar um frio. Matar um frio. Mano, ah. Vai pegar o que? Vamos aqui. Não deu muito tempo não. Nossa, que eu sabia. Ela é bom. Não sei porquê. Vou perder facinho. Facinho. Vou perder facinho. Uma facinho de vez. Nossa, mano. Só aquele capa de doze que ela me deu. Eu já fiquei sem ar. Vem. Vem. Tome. Tomei. Tomei. Vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Peguei arma de x1. Não. Eu peguei arma de x1. Eu peguei arma de x1. Mas essa arma para mim é ruim. Eu devia, né. Pegar arma da boa. Dá para saber que ela já está boa. Pega. 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 Não, Cirol. Sai, Cirol. Tu nada do Cirol, mano. Não vai vir. Ô, meu Deus do céu. Ele está nas minhas costas. Sabia. Pega. Passa na ré, né. Tomei conto. Ah, hack. Agora entendi. Não. Vou avisar a Garena que eu estou jogando contra um hack. Ah, vou avisar a Garena que eu estou jogando contra um hack. Hack bicho. Nossa, mano do céu. Hack bicho. Dá uma porra. Ai, mano. Ô, mano. Ô, eu acho que pegou na câmera. Eu vi. Botei o gelo. Deitado. Do nada a menina atravessa o meu gelo. Arrumbada. Vai. Vai. Vai, cara. Tome. Quer ir no cima da capa? Você quer? Só analógico. Ó. Eu quero que o cima da capa possa analógico que você toma. Se você quer a punida da capa de desenho, você está valendo analógico. Vai. Vai. Vou começar esse capa que eu ia virar aquele script do tik tok. Ai, não. Como eu sou ruim, mano, sou ruim dos pares. Eu sou... Tipo, eu não sou completamente ruim. Boada Quer que eu te dê o cabo? Caralho, mano Aprendeu com o pai Perdeu seu hack Lixo, só dá peito Só dá peito Não, tem hack de Atravessar a parede, não usa É lixo, só dá peito Só ficou atrevo meu depois daquele cabo de desert Nossa mãe, tem um modo Puto Estou louco Lixo Lixo Nossa, mano, se for eu, é você, mano Se for eu, se for eu, se for eu Nossa, mano, já está fodido na minha mão Nossa, eu vou deixar a pirama Vamos ser a pirama Porra, que lixo do caralho, boy Então foi isso, rapaziada Amassei um hack de lixo Do caralho, não sei, não Eu vou denunciar Vou denunciar ele Mentira, sei lá, que gravaria Mas a parada do vídeo foi esse Destruir Deboiar no modo No modo clássico E deboiar no modo gladiador Só foi capa Só foi capa Então foi isso, rapaziada Falou, fui, tchau Tchau